No vídeo de hoje da série dos 13 anos do Departamento de Assistência Judiciária e Cidadania, nós conversamos com Samoni e Arlindo. Eles vieram do Amapá e com o auxílio do departamento conseguiram concluir um processo de guarda. Primeiro eu, quando chegamos aqui, eu fui matricular a minha prima na escola. Aí chegando lá eu não pude matricular ela devido eu não ter a guarda dela. Então me encaminharam para me procurar o processo de guarda ou algum lugar que fosse atendido esse pedido da guarda. Então eu procurei o CRAS do Veisópolis, o CRAS Sul. Aí lá eles me encaminharam. Ela é prima do meu esposo. A mãe dela faleceu, ela ficou com 6 anos. Daí o pai dela começou a abandonar os filhos. Eram 8 filhos, aí a gente tinha muito contato com ela desde pequeno. No entanto a gente pediu para ele para fazer todo o processo por lá. Daí ele aceitou, mas depois ele sumiu. Aí que ele tem vício, né? Ele é alcoólatra. Aí não tem residência fixa. Aí ficou difícil da gente dar o começo do processo no nosso estado do Amapá. Que também não ajuda o processo lá. É bem lento as coisas. Aí foi que a gente veio para cá, trouxemos elas e começamos o processo por aqui. Daí a gente teve esse problema, né? Por não ter a guarda dela, por enquanto a gente está esperando a documentação sair. Para matricular ela em curso, para todas as coisas a gente teve bem dificuldades. Principalmente com os documentos dela que ela precisava, né? Só que agora que foi resolvido tudinho, foi tudo bem resolvido, já está definitivo. Agora a gente vai conseguir tirar, resolver todos os problemas que a gente precisa com a guarda definitiva. Já que a gente finalizou o processo agora. Passemos na busca pela guarda dela. E foi que, graças a Deus, primeiramente, o apoio da prefeitura para nos ajudar, entendeu? Hoje nós somos gratos e sem muitos problemas já. Tudo se encaminhando, né? Podendo tirar a documentação dela, matricular ela facilmente e responder por ela, né? Para ela, ela está bastante feliz que agora, principalmente, ela vai poder tirar a identidade dela. Que tanta gente estava tentando lutar, né? Agora com esse papel a gente vai conseguir. A gente vai ter autonomia de poder responder por ela. E no próximo vídeo, nós trazemos o depoimento de Bernardo Lisse. Ele veio do Haiti e se tornou estagiário de direito no departamento. Ele nos conta um pouco da sua história e da sua atuação no setor.